É uma pergunta difícil. Eu como jornalista vi tantos bens a perderem os seus filhos, a não saberem por vezes onde ir buscar comida para alimentar os seus filhos. E por isso, eu resolvi levar o filho, porque isso foi impossível. E meu homem e minha mãe deixaram em Kiev. Desculpe. Houve uma empurrada a uma coluna militar em que morreram os militares todos à minha frente. Eu acho que fui uma adulta muito precoce. Porquê? Porque vivi os traumas da guerra. Trazia os traumas da guerra comigo e tive que sobreviver. Meu irmão, quando eu vejo na televisão a guerra na Ucrânia, sinto muito, muito mesmo e lamento. Muito, porque são vidas que desaparecem, são famílias que ficam a sofrer e é triste. Muito triste. Os movimentos antes da vida nos animou a sermos. Seu problema é que ela está, semStarada por não tem o seu niço, sem fiquem por não ver as aしょう. Algo que ela seria, semelar, semoderoso por não. Se olha, semelar, semelar mais, que a vida nos contentos não se aconimos, semelar. Nós nos jovens são a mais de sermos. E era isso.